Já que vocês curtiram essa lista de filmes incríveis que a gente fez no outro vídeo, hoje a gente tem outros filmes com outras surpresas imperdíveis pra você ver o rever. Eles estão bem escondidinhos no meio de lançamentos, mas são histórias que o tempo com certeza não apaga. E hoje a gente tem pra todo gosto personagens que inspiraram filmes como uma... Olha, inacreditável essa história da jornalista que tirou a própria vida ao vivo na TV americana. Você sabia disso? A vida imita a arte ou é a arte que imita a vida? Ai, Ricardo, Napoleão, adoro quando você vira poeta! Pra quebrar o clima tem a apresentação de stand-up comedy mais famosa da história. Será que é mesmo? Você sabe, aqui você viaja sempre pelas melhores cenas. Hoje começamos com um clássico. Um clássico da comédia, né? Esse é daqueles que estão sempre na lista dos 100 filmes que você não pode morrer sem ver. Na verdade, o incrível grupo inglês de comédia, ele criou até um estilo, né? E já temos, inclusive, um vídeo sobre o famuloso Monty Python aqui no canal. E se você curtir o Monty Python em busca do cálice sagrado, você tem também o hilário Monty Python Life of Brian, também na Netflix. Outro filme hilário dessa incrível trupe britânica de comédia. Agora, prepare-se, pois a situação é trágica, né? E bem diferente da proposta do Monty Python. O filme de Antônio Campos, ele dramatiza a vida de Christine Chubba, que é uma personalidade do noticiário da Flórida que simplesmente ela se mata ao vivo durante uma emissão de televisão, né? Em 1974. E a atuação de Rebecca Hall no papel de Christine Chubba é emblemática. Ela demonstra toda essa luta da jornalista contra a depressão e é um retrato insólito de uma realidade brutal. Christine é um filme de drama biográfico, né? De 2016, que vale a pena ser visto. Antes da terceira dica, temos que dividir com vocês uma alegria. Essa alegria de receber cada like que você dá aqui no canal. Pra nós isso é sempre um grande incentivo. E eu confesso que quando a gente iniciou na pandemia, a gente não imaginava que a gente iria chegar a tantas pessoas. E principalmente esse público seleto, né? Que veio aos pouquinhos e naturalmente. Então isso alegra a gente bastante. Valeu pelo seu like, valeu pela sua força aqui no canal e a nossa ideia é sempre trazer o melhor pra você. Mas por 2019, a África está completamente envolvido em cada direção de alguma forma de indústria heavy. Qualquer pessoa quer se acordar sabendo que estão em terra histórica, mas eles têm a smell de químicos de uma fábrica. O documentário histórico de Margaret Brown, chamado Descendente, narra a história da Africa Town, que é no Alabama, e os descendentes dos últimos escravizados trazidos a bordo do navio Clotilda. Eles foram barbaramente humilhados, mesmo passados 40 anos no fim da escravatura. Então a situação é um crime capital e é o tema do documentário que foi extremamente bem recebido pela crítica, também pelo público, né? Descendente, pra vocês terem uma ideia, ele foi o Jake Cowell. Ele disse que pra ele é um dos melhores filmes de 2022. E a dica número 5 está imperdível daqui a pouco. Um filme baseado em uma história real que aconteceu em Paris, aqui na cidade de Paris. Antes disso, vamos falar de um dos maiores e mais influentes comediantes de stand-up comedy de todos os tempos. Como você faz a tripla vida? Eu quero dizer, se ele morrer e voltar, ele tem que ir para a penitência. Antes de te dar essa dica de ouro, né? Vamos falar de Richard Franklin Lennox Thomas Pryor, um comediante norte-americano que ganhou o Prime Time Emmy Awards, que é o prêmio aí. O Grammy Awards também ganhou 5, né? Não é qualquer coisa. Então Richard Pryor está em primeiro lugar na lista do Comedy Central como um dos maiores comediantes de stand-up de todos os tempos. que você deve parar para ver, né? Richard Pryor Live em Concerto. É simplesmente porque, se você gosta de stand-up comedy, essa é uma das grandes referências de todos os tempos. Também disponível na Netflix para você. Você se ameaçou, e se ameaçou, e se ameaçou. E você pensa que, por dizer, isso é o que os homens fazem, você se ameaçou. Tudo o que eu pensei e senti foi em esses livros. Eles eram eu. E para terminar a nossa lista de hoje, nada como uma história de uma jovem da zona rural da França do final do século XIX, mas que influencia muitas mulheres independentes até hoje. Colette inicia um caso com o tal de Willy, que vai trazê-la para Paris. Ele era conhecido como um empresário literário, bastante libertino. Willy, ele tinha um estilo de vida caro. Ele vivia dando volta pelo tal Grand Monde de Paris. Ele contrata um ghostwriter para trabalhar em um romance, enquanto Colette, que agora era sua esposa, administrava a sua correspondência. Só isso que ela fazia. Um dia, Colette encontra Willy como uma prostituta. E não posso contar o resto da história, dessa incrível história, que começa a se desenrolar a partir daí. Eu só vou adiantar rapidinho que Colette vai se tornar reconhecida como escritora, por mérito próprio, começando com The Vagabond, publicado sob a sua assinatura, sobre a sua experiência no Music Hall, no Moulin Rouge, no famoso Moulin Rouge, teatro e cabaré. Então, tudo isso está disponível para você curtir no filme Colette, na Netflix. Depois que você assistir, e tal, a gente continuar aqui a nossa conversa sobre esses filmes todos. Deixe aí nos seus comentários, tá? Se você gostou da lista de hoje, me fala. Faremos outras. Temos muitos escondidinhos aí filmes para revelar. Espero que você goste e espero te ver em breve aqui, nas melhores cenas. A gente já está preparando aquele vídeo novo para você e conto com o seu like, hein? Se puder compartilhar, melhor ainda.